Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a meu live de junho de 2022, a live mensal. É um prazer estar aqui com vocês e eu peço desculpa pelos problemas técnicos. Eu estou em Porto Alegre. Eu vim aqui fazer algumas visitas a empresas, então, para vocês saberem a minha agenda, eu vou amanhã visitar a Taurus de manhã, a frase e a tarde. Vai ter o Randon Day na quinta e o Marco Polo Day na sexta. Então, são empresas todas que eu gosto, tá? Então, eu estou posicionada em três delas e eu gosto da outra, então, eventualmente, eu posso me posicionar. E é uma oportunidade que eu acho que é muito legal. Fazia muito tempo que eu não vinha, muito tempo, talvez oito anos. Então, depois vocês comentem aqui, aproveita que é o chat oculto, se você melhorou o som. Eu sei que vocês sempre reclamam do meu som, então, me digam depois se melhorou. Hoje eu estou de microfone. Mas o que eu queria é justamente conversar com vocês e eu queria explicar um pouquinho o mês. Foi um mês muito ruim, tá? Então, eu já começo pedindo desculpa. Obviamente, está muito fora do mês que eu gostaria de entregar, mas, assim, se eu disser que está muito fora do que eu sei que pode acontecer, não está, tá? Então, eu quero desenvolver muito com vocês, porque, diferente de todas as outras vezes, o meu fundo já viu algumas quedas e, diferente de todas as outras vezes que eu vi quedas relevantes, essa vez tem uma mudança diferente, tá? Que é... A economia não está tão ruim. Eu acho que a gente vai discutir um pouquinho isso. Eu vou falar um pouquinho de lição. Eu vou falar um pouquinho, sim, sobre política, tá? Então, eu quero desenvolver essas coisas com vocês, mas, principalmente, eu estou olhando, enxergando muita oportunidade. E é muito difícil eu vir aqui e falar assim, o fundo está caindo, vamos lá, vamos falar os números e aí a gente já começa, tá? Então, eu não consegui fazer, desabilitar o waiting room, então, eu tentava mandar um... Eu não estou conseguindo admitir todo mundo, tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, o fundo está... Foi um mês muito ruim, tá? O fundo caiu 23%, e o que dá uma queda de 24,73% no ano. Então, é um ano que está muito difícil para mim. Eu estou aqui tentando... Eu vou para o zero, volto, vou para o zero, volto. O ano está todo muito difícil. Mas eu queria discutir com vocês, gente, então, só para terminar de falar os números, tá? O 12 meses, caindo quase 40%, e no 24 meses... Caindo quase 40 contra 22 da Bolsa, tá? Eu estou pior dos 12 meses que a Bolsa. E no 24 meses, eu estou caindo também 40... Desculpa, eu estou subindo 38,6% com a Bolsa subindo 3,67%. Então, qualquer um que investe em Bolsa sabe que, no final das contas, se você olhar os 12 meses, a gente está num período difícil. Acho que tem muita coisa que a gente olha e fala... Eu gostaria de ter feito diferente, tá? E sempre... Agora é fácil falar, então, obviamente, eu gostaria de não estar caindo tanto, eu gostaria de ter diminuído posição, mas, no final das contas, eu acho que, assim, as estratégias que são vencedoras, elas só são vencedoras porque elas são consistentes. Então, o que eu queria dividir com vocês, tá? Então, vamos lá. Para quem me acompanha faz tempo, né? Eu estava até... Hoje eu conversei com dois alunos, mas foi por acaso. E aí, assim, a história é... O que quem investe no meu fundo deveria esperar? E aí, eu até falei, né? Assim... Para mim, é mais fácil quando é um investidor, porque ele sabe como é que eu penso. Mas o que quem investe deveria esperar quando você investe aqui no Stocks Sofia? Primeira coisa, assim, o meu papel dentro do fundo... Eu não consigo vestir todos os chapéus. Eu sou muito amiga do Luiz Nunes, eu admiro demais ele e o trabalho dele, o trabalho que eles fazem lá na Forpos. E eles são muito rápidos em virar a mão. Então, a tendência é que eles consigam ganhar no mercado de alta e no mercado de baixa. O meu propósito não é esse. Não é aí que eu vou me diferenciar, não é aí que eu vou ganhar dinheiro. E qual que é? O que eu sei fazer? Eu sei olhar para o Luiz Nunes, eu sei avaliar uma empresa, eu sei olhar estratégia. Eu gosto demais do assunto estratégia. Acho que esse é até um assunto que eu deveria desenvolver um pouquinho mais em algum momento. Mas eu gosto muito disso, de olhar e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje em duas empresas que eu quero discutir. das teses, eu já adianto, que é o Grupo Soma e JHSF. Mas o que eu gosto? Eu gosto de olhar a estratégia, tentar entender a estratégia da empresa. Encontrar uma empresa num momento em que a estratégia e os números não estão conversando. Porque quando uma empresa tem um número ruim e é uma estratégia boa, então, tipicamente, o número ruim veio de outro ou qualquer outro motivo, a tendência é que se isso converge, você tem um ganho grande. Então, comprar barato, empresas numa situação não favorável e, a partir daí, ganhar dinheiro. Então, o meu ponto é que eu olho hoje o mercado como um todo, eu olho a bolsa como um todo, e eu vejo o seguinte, o que eu tenho que fazer? Onde é que eu me proponho a ganhar dinheiro? E aí, ganhar dinheiro, eu sempre falo assim que meio que me dá um horizonte de pelo menos uns três anos. Então, eu pretendo ganhar, eu gostaria de ganhar dinheiro todo ano, tá? Então, se você for olhar o meu histórico, eu ganhei dinheiro todos os anos menos 2015, mas, por exemplo, 2020 foi um ano que foi ruim, tá? Então, só é bom se for acima de 15%. Então, no ano passado, vocês não conseguem enxergar, a primeira semana foi muito boa, então, foi 28%. E vai ter vezes que eu vou descolar da bolsa para mais, e vai ter vezes que eu vou descolar da bolsa para menos. Eu acho que eu já contei isso em algumas lives, mas logo que eu comecei a investir, eu falava assim, ah, você não pode ficar muito descolada da bolsa, porque se a bolsa for você ficar, nunca mais você vai recuperar. E, claramente, quem estava mais colado na bolsa, especialmente nesse começo de ano, então, com mais commodities, mais bancos, você performou muito melhor do que quem estava em mais small caps. e isso teve a ver muito com a expectativa de taxa de juros. Mas o que eu queria falar para vocês é que, assim, no final das contas, eu continuo animada com a estratégia. De novo, né? Assim, obviamente, quando você está animado e está ganhando dinheiro, é muito mais fácil do que quando você está animado e você está perdendo dinheiro. Ah, eu não falei, né? Mas, no final das contas, esse mês, agora, o índice de small caps caiu um pouco mais de 16%. Então, a carteira foi, sim, pior também do que o índice de small caps. Foi um mês muito ruim, tá? Então, se eu virar e falar assim, ah, mas teve isso, teve aquilo, não importa. O que importa é que foi um mês muito ruim. As minhas maiores posições, elas me machucaram. E muitas coisas, empresas, assim, o fundamento não está conversando com os preços de tela. E, assim, no curto prazo não é nem a expectativa que ele converse, mas, no longo prazo, sim, assim. Então, eu não vou cantar para vocês, eu prometo, mas eu sempre canto para os alunos. Eu sempre canto mal. Mas, que é um pedaço de uma música. A música é uma música da igreja que chama Rompendo em Fé. Mas, aí, eu fiz uma versão, uma licença poética, e que eu falo que, se diante de mim não subir as ações, eu serei remunerada em dividendos. Então, a gente está falando de uma quantidade enorme de empresas hoje que têm condições de pagar um dividendo acima de 10%, que vão pagar um dividendo acima de 10%, pagando 40% do lucro. É um dividendo muito alto, assim. Então, de novo, é muito difícil, porque os melhores momentos da Bolsa não são os melhores momentos de investir. Os melhores momentos de investir, geralmente, são os piores momentos da Bolsa. Então, é muito difícil falar isso, mas essa é a hora de aproveitar e investir. E aí, eu queria até começar falando, antes de falar sobre valuation, falar rapidamente sobre fluxo. O que está acontecendo, assim, né? É a primeira coisa que vocês, quem me acompanha mais tempo sabe, que o meu jogo, eu nunca joguei o jogo do renda fixa remunera 2%, então vamos ganhar 2%. Eu sempre joguei o jogo do... Eu exijo pelo menos 15% para investir em qualquer coisa, e eu entendo que a renda fixa no Brasil não é 2%. E eu lembro que eu fui massacrada, assim, porque eu falei, não é 2, não é 6. Eu trabalho com 10, tá? Então, eu sempre trabalhei com Selic de 10%. Obviamente, quando Selic é 13% e o pré-longo também é 13%, você tem que olhar e você tem que olhar e falar assim, ok, o custo de oportunidade mudou? Mudou. Mas isso é volatilidade ou isso veio para ficar? E, na minha opinião, esse pré, ele é um pouco de mercado panicado. Eu acho que, para mim, a taxa de juros no longo prazo vai ser menor, mas não é o que o mercado precifica. Por outro lado, no final das contas, toda vez que eu falo que eu exijo para entrar numa ação não só os 15% ao ano, que seria o meu custo de capital, mas mais um upside aí de, tipicamente, eu busco perto de 100%, isso daria, se as minhas contas fossem perfeitamente corretas, que não são, eu não faço valuation para acertar, porque todos os valuations vão estar errados, mas eu faço valuation para tentar errar menos com os outros, então isso daria um retorno de 18%. Então, é nesse jogo que a gente começa a brincar, mas o que eu queria discutir com vocês é fluxo. O que aconteceu? O mercado de capitais brasileiros se desenvolveu muito, e nesse tempo que o mercado de capitais brasileiros se desenvolveu, algumas coisas que, inclusive, fazem parte da minha tese de longo prazo short bancos, então eu tenho algumas posições, que é outra posição que me atrapalhou, mas eu acho que no longo prazo, estruturalmente, bancos não vai ter uma, não vai render como ele já rendeu no passado. Perdão. Então, vendo isso, eu acho que, no final das contas, você vai ter uma situação que é o mercado de capitais vai ser o grande credor. E aí a gente está vendo isso com FIAGRO, fundo imobiliário, FIDIC de um monte de coisa, CRIs, CRAS, recebíveis imobiliários, debêntures de infraestrutura, então um monte de tipos de dívida que várias vezes são isentas de impostos, e isso tem levado um pouco de dinheiro do mercado. A verdade é que, para quem não está acostumado a investir, não consegue enxergar ou investir em empresas, e acaba investindo muito mais na bolsa, a bolsa é um pacote mágico de coisas que anda para lá e para cá. Eu realmente olho, eu tenho dificuldade de comprar bolsa, porque esse pacote mágico, que hoje tem, sei lá, 12% de Vale, mais 15% de bancos, você não sabe exatamente o que ele é. Então, eu gosto muito mais de pensar em investir em empresas, investir em negócios. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, no final das contas, você está num momento que a taxa de juros do Brasil subiu, e ainda está subindo, agora já encerrando o seu ciclo de alta, aí você tem toda uma discussão de expectativa de taxa de juros lá fora, que, na minha opinião, a discussão é superestimada. Obviamente, a taxa de juros foi zero, é zero faz muito tempo. O pré-longo lá está a 2%, sinceramente. Eu acho absurdo isso, porque eu acho que a inflação não é zero, então 2% não remunera ninguém. Mas, em dólar, 2% em dólar não remunera ninguém. Então, eu sempre acho que a conta deveria ser muito mais para uns 5% em dólar. Então, eu tenho que ficar preparada para isso ir para 5%. Se for para 7%, aí, realmente, a gente pode ter uma briga maior, considerando que a inflação volta a ser baixa. Obviamente, se tudo for estrutural para cima, sobe tudo e sobe todas as taxas, e aí a gente segue. Mas, no final das contas, quando você começa a falar em subtaxa de juros lá fora, é um montante de dívida muito grande. Então, é muito dinheiro sendo remunerado, e aí você perde um pouco o fluxo especulativo, que é o fluxo que vem para mercados emergentes. Ajustado a isso, a indústria de fundos tem performado muito mal. Então, salvo raras exceções, está todo mundo negativo. E alguns mais, outros menos. Eu sei que, no fundo, ele está entre os ruins, então está na metade pior. E, obviamente, pela forma como eu faço gestão, isso deveria ser esperado. Então, obviamente, ano passado foi sorte, a bolsa caiu, eu subi. Adoraria que acontecesse sempre, mas teve um pouco de sorte. Mas o que acontece, então, o fluxo de capitais, ele vai para isso. Você teve uma destruição de valor muito grande lá nas criptomoedas, que acaba sendo um dinheiro que compete, é um dinheiro de risco, ele compete com a bolsa. E aí você tem esse dinheiro, as pessoas olhando e falam assim, se eu posso pegar um investimento, a própria Movida tomou uma dívida IPCA mais 8, que acho que a gente pode discutir sobre isso, se vocês quiserem. Ela tomou uma dívida IPCA mais 8. Então, você fala, poxa, se eu posso investir na debênture de Movida 10 anos, IPCA mais 8, para que eu vou investir na ação? Bom, obviamente, eu busco mais do que IPCA mais 8, quando eu investo a ação, na ação. Mas, por outro lado, é uma forma de enxergar. Então, acaba tendo pouco fluxo para o mercado de ações. Marginal, o fluxo marginal não tem, né? Então, as pessoas ainda estão inseguras, é um ano eleitoral. Eu acho que essa eleição, ela tem, nesse momento, parece que tem um sofrimento a mais, assim. É uma eleição que está muito disputada, tá? Então, tem toda a discussão das pesquisas, até que ponto. Enfim, vocês já conhecem essa discussão, eu não preciso trazer. Mas, o fato é que, assim, as coisas vão melhorar quando o fluxo mudar. E aí, você olha e fala assim, Alô, mas não tem nenhuma previsão de mudança de fluxo. Então, por que você continua 100% comprada? Por que você não fez caixa? Eu sempre falei, né? Que eu, tipicamente, o que eu faço é valuation. Eu, tipicamente, trabalho com o fundo 100% comprado, tá? Então, isso não deveria ser uma grande surpresa para vocês, tá? Eu queria que, realmente, vocês enxergassem isso dessa maneira. Então, historicamente, vocês, tipicamente, vão encontrar o fundo 100% comprado, exceto em casos de valuations caros. Então, eu tive, sim, no ano passado, no começo da queda, eu defendi um pouco, e julho, no ano passado, se não me engano, a bolsa caiu, eu segurei bem, espera que eu vou pegar uma aguinha. Então, por quê? Porque o jogo que eu jogo é o jogo do valuation, do dividendo, do yield. Dividendo é novo, mas dividendo não é só cara. Gente, a Simpara acabou de dar 5% de yield e está crescendo. Projeta menos, mas ela cresceu 40% ao ano no último trimestre. Então, assim, esse é o jogo que eu jogo, esse é o jogo que eu sei jogar. É isso que eu sei fazer. Eu sempre peço para vocês, coloca comigo só o dinheiro de longuíssimo prazo, aquele que a gente vai te devolver daqui a 10 anos. Mas eu continuo muito confiante. Triste, sim, com a performance que eu estou entregando para vocês, tá? Eu não queria entregar isso. Mas, enfim, eu realmente acho que, nesse momento, a gente vai um pouco de tempo, de paciência. Obviamente, se você tem dinheiro para pôr em eco, que eu tivesse a hora, tá? O dinheiro que você não precisa de dinheiro de longo prazo. Falando rápido, e aí a questão, o meu ponto sempre é assim. Ah, imagina que eu desaloco. Eu olho e falo, ok, agora vai ficar só 70% comprada. Aí acontece... Vocês sabem qual que é a minha visão, mas acontece do Lula desistir, tá? Isso é um cenário que eu trabalho. Não é um cenário que eu considero provável. Mas imagina que, no final de semana, ele vira e, por algum motivo dele, pessoal, ele não quer mais concorrer à eleição. E aí, com isso, o partido retira a candidatura. Não importa. Ou assume a Haddad, Manoela, não importa também. Assim, o que acontece com a Bolsa? Eu, Eloy, isso é uma coisa que eu tenho. Você olha e fala assim, a Bolsa tá caindo zero... A Bolsa tá caindo... Eu tenho quanta Bolsa tá caindo aqui. A Bolsa tá caindo no ano... Em 12 meses, que é o cenário pior. Em 22, eu tô caindo 39. Horrível. Tava caindo até o final do trimestre, né? Mas em 12 meses. Mas aí você olha e fala assim, ok, isso é ruim. Mas se a Bolsa subir 50 e eu subir 30, aí vocês vão me ver chateada. Então, eu acho que, assim, é um cenário difícil. É um cenário de eleição. Eu não achei que fosse sofrer tanto, porque, no final das contas, o fluxo de resgates, ele me impressionou, tá? Eu realmente não achei... Tem fundos, assim, historicamente muito bons que não tomavam resgate tomando. Mas eu não tô tomando resgate. Assim, eu consigo... Não tô, assim. Eu tomo muito pouco, né? Mesmo... Eu consigo visualizar quatro meses. Então, no horizonte de quatro meses, não tem nada relevante. Eu realmente... Eu continuo animada. Eu continuo... Meu... Continuo colocando. Eu acho que, assim... Eu não imaginei que eu fosse conseguir comprar ações num valorante tão bom. E eu adoro. E eu espero que... Eu gostaria de ganhar na Mega Sena pra colocar tudo em bolsa nesses preços. Mas, assim, o cenário de eleição é um cenário que, se eu disser que não me preocupa, é mentira. Obviamente, você ter um candidato falando em tirar teto de gastos, em... Ele varia, tá? Mas em reestatizar a Eletrobras, essas coisas não tem como virar e falar assim, ah, não, tanto faz. Não. Inclusive, eu tô considerando transformar o fundo em um fundo BDR, porque... Enfim, o meu cenário base, que posso estar errada, mas o meu cenário base é que, independente do cenário, a bolsa sobe depois da eleição, tá? Independente de quem ganha entre Lula e Bolsonaro. Simplesmente porque ela tá... O que a gente chama de sobrevendida. Tem uma discussão, assim, até por conta de como a mídia faz as coisas que dizem que o gringo prefere que o Lula ganhe. Eu tenho uma visão diferente, tá? Então, na minha visão, quem gosta de país indomal é gestor de renda fixa, que a renda fixa remunera bem. Gestor de Ecopets gosta de PIB subindo, tá? Então, gosta de oportunidade, gosta de país competitivo, porque é assim, e é aí que tá o dinheiro grande. Então, no longo prazo, dá pra ganhar dinheiro, né? Então, vocês sabem, o meu fundo tem oito anos e três meses, e, assim, apesar da cota horrível, a gente tá falando de uma cota que foi da um até a nove nesse período. Então, isso dá um retorno legal e a gente tá falando de um período de PIB perdido, né? Então, a gente teve a crise da Dilma, a gente teve a pandemia, a gente tá vendo uma guerra agora, e é isso, gente. Então, esse primeiro começo meio esticado, mas eu queria, de novo, né? Dizer que eu tô super chateada com a cota. Eu olho, obviamente, olhando pra trás e a face, eu falava, eu devia estar 100% em caixa, comprado em um monte de opção. As opções, elas estavam caríssimas num valuation que já era o mais barato que a gente tinha visto, aí quanto mais cai, mais barato fica. Isso dito, eu queria colocar só algumas coisinhas, tá? Que é, tudo bem, Elô, acho que passou, já passou, né? Isso a gente chama em gestão de preços, sunk cost, né? Então, é perdido esse dinheiro. Mas, tudo bem, dado isso, como é que eu enxergo e como é que eu tô lidando daqui pra frente? Então, a primeira coisa que eu queria dividir com vocês é os dados de atividade, eles continuam surpreendendo. Você olha, hoje saiu número de comércio, comércio forte, indústria forte, indústria forte ajustado, por exemplo, a indústria automobilística que ainda tá com problema de supply chain, ainda tá com problema de entrega de componentes, senão estaria mais forte. Você tem, então, e aí eu posso, vou dar umas evidências anedóticas, que eu acho que vai ser legal, mas, assim, por exemplo, se eu olha, se a Vamos e a JSL tem conseguido vários contratos simplesmente porque pela estratégia do grupo, eles compram o ativo sem saber onde eles vão usar, então, eles fazem compras grandes, o que ajuda a montadora e ajuda eles, então, acaba sendo sempre uma negociação muito forte, mas eles ganham vários contratos simplesmente porque ninguém mais tem ativo, tá? Então, ninguém tem caminhão sobrando para colocar em contrato. Então, você tem isso, você tem uma discussão grande de inflação e aí você teve essa mudança do ICMS que derruba o preço de diesel e gasolina em geral no país, tá? Então, isso deve ajudar a inflação e aí, quando a gente, assim, a gente, gente muito mais esperta que eu em economia tem falado que, assim, a decisão de subir juros antes foi acertada e aí muitos deles falam que acham que já foi, já subimos os juros o suficiente. A gente viu a inflação de alimentos cedendo, a gente vai ver a inflação de combustíveis que no final impacta todas as outras inflações, né? Então, não é só o diesel, né? O diesel que transporta a comida, o diesel que transporta a peça, então a gente vai ver isso. A gente tá tendo algumas reduções de impostos na indústria que estão sendo repassadas no preço, então, coisa que era, que você olhava e falava assim, ah, não, tipo, o caminhão que vinha subindo de preço, eu entendi que já vai diminuir isso, você tá vendo, tipo, o carro, né? Então, tem toda uma discussão de o preço de carro subiu demais ou o preço de carro só subiu e agora ele, novo patamar e, assim, pelo que eu tenho visto até pelo histórico do setor, a tendência é que seja novo patamar, então, eu tava até falando com um amigo, né, que entende bastante de inflação, eu não gostava do nome dele porque eu não sei se ele gostaria, mas ele entende bastante de inflação. E aí ele falou assim, ah, eu vendi meu carro e agora eu quero comprar outro, mas eu vou esperar o preço cair. Aí eu virei e falei assim, o preço, o preço não vai cair, né? Aí ele riu e falou assim, em termos nominais, né, Elô? A 12% ao ano ele vai ficar, em dois anos, se ele não cair, e não subir, o carro fica 25% mais barato. Então, é isso que acontece. E então assim, então você tá vendo que você poderia estar até melhor em atividade, a inflação, ela não é uma inflação nossa, assim, você tem uma inflação muito importada, então você teve uma inflação de commodities, as commodities cederam, vêm cedendo, não sei até que ponto você pode considerar com muito mais queda, tá? Então elas vêm cedendo na discussão de recessão lá fora. Gente, perdão. Depois que eu comecei a dar aquele monte de curso, eu não comecei a virar aí da vossa. Mas então assim, eu não espero uma grande que ceda muito. O que que tá acontecendo nas commodities é que o número de contratos financeiros, contratos especulativos, ele tá tomando uma proporção muito grande vis-à-vis do número de contratos físico, né? Então, mas a demanda continua forte e a gente tem problemas de oferta em todo lugar, tá? O problema da guerra da Rússia e da Ucrânia, que vocês conseguem saber mais sobre outras fontes do que comigo, não acabou. O óleo da Rússia parece que tá sendo escoado, tem uma discussão nova, grande, quer dizer, não é nova, é grande, que veio à tona mais recentemente sobre quanto de capacidade de capacidade associada, realmente tem na Arábia Saudita ou na UPEP, então você tem uma discussão sobre energia e petróleo que ainda vai ter, então eu imagino que as commodities que são eletrointensivas, que demandam muita energia, elas continuam caras. Pro petróleo, no final das contas, a 100 dólares, ele ainda é um petróleo que dá muito dinheiro pras empresas, e aí não só Petrobras, Petrobras, Petro Rio, Petro Recon, 3R, qualquer que você queira delas, e aí é assim, então esse é o cenário, então assim, eu acho que, no final, eu tenho algumas empresas que têm mais crescimento, não crescimento precificado, e aí é um assunto que eu queria discutir com vocês, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, tem que, cai mais as empresas de growth, ou cai mais as empresas mais alavancadas, assim, esse call macro, várias vezes, ele vem, tipo, e ele exagera, então, a gente está falando que se você fizer conta, você vai ver que, tipo, tirando umas empresas tipo Pets, Redditor, que realmente tem crescimento precificado, a meu ver, assim, pouquíssimas empresas estão, é, mercado livre, mas pouquíssimas empresas estão com crescimento precificado, então, independente dela crescer ou não, crescer ou não, vira uma variável à parte, é, você não tem crescimento no preço, então, qualquer crescimento que você carrega, você carrega para, como upside, e aí, eu venho um pouquinho na discussão de, de, de valuation versus operação, tá, então, no valuation atual, é, ele precifica um cenário já bastante pessimista em muitas empresas, então, eu poderia falar, por exemplo, né, você também tem uma posição em CBA, uma posição que, inclusive, eu venho aumentando já, é, em vários preços, tá, eu comprei um pouquinho no 19, no 16, eu comprei mais um monte no 12, e agora, porque eu estava, abaixo de 11, é, eu acho que, assim, eu acho que o Brasil, ele tem uma tendência natural a conseguir muito bem no alumínio, tá, e o Brasil é um portador de alumínio, tem mais, é, como é que eles chamam, mais salas de, de, de eletrólis de alumínio, de eletrólis, de, de, refino de alumínio, é, então, assim, então, eles estão, estão vindo com mais capacidade, e aí, você olha e fala assim, e o que que está no preço? Aí, tem uma discussão assim, a meta de quanto que deveria gerar a tonelada de carbono por tonelada de alumínio produzido em 2030, eles já estão abaixo, então, tem muita coisa, assim, que, não importa, hoje, o mercado é fluxo, então, se o fundo tem resgate, ele vende, ele vende o que tem, então, você tem muito papel caindo, simplesmente, por resgate, existe uma especulação contra carteiras de, de, de alguns fundos, isso é verdade, eu não faço isso, mas eu sei que existe, então, você tem alguns papéis que caem, porque o fulano tem, o ciclano tem, é, para você que investe aí, na, na pessoa física, isso pode ser um, uma oportunidade, tá, mas, o que eu queria discutir aqui com vocês, além disso, é o seguinte, o que que a gente vai olhar, tá, o que que eu estou olhando? De novo, eu tenho, eu tenho a carteira que eu gostaria de ter, eu tive duas posições que eu, que eu saí, tá, e uma delas tinha me pedido para eu falar, eu vou falar rapidamente, que a AERIS, eu gosto muito do setor da AERIS, eu gosto muito da empresa, mas, no final das contas, eu olhei, e eu estou privilegiando na minha carteira, empresas que não só, tenham um potencial muito grande, mas que estejam operando muito bem, então, eu acho que a tendência maior, quando o mercado virar, é que ande primeiro as empresas que estão entregando bons resultados, a AERIS está, sim, com problemas operacionais, não é um problema exclusivo da AERIS, é um problema do setor como um todo, mas, claramente, assim, a gente viu, é, venda por parte de alguém do grupo do Combo de Controle, é, lá atrás, e isso é uma coisa que me sinalizou, assim, que, que eles, inclusive, venderam melhor do que eu, me sinalizou que, eventualmente, assim, talvez eles não estejam vendo também essas perspectivas de recuperação, então, eu acho que é um setor que vai muito bem, eu continuo acompanhando, mas é uma ação que eu não quero ter na minha carteira. Por outro lado, tem duas empresas que apanharam bem também, tá, foram bem, machucaram bem a minha carteira, que são a JHSF e o Grupo Somia, eu queria dividir um pouquinho os insights com vocês, tá, então, eu tenho falado que, eu, assim, eu tenho o meu cenário de upside, que é o cenário, obviamente, vocês sabem, que politicamente ganha o time que está aí, isso tudo vai, tudo vai ser muito bom, mas eu tenho optado por empresas que, mesmo no cenário de downside, não deveriam ser muito ruins, então, ou que eventualmente continuem sendo boas, tá, porque quando você olha, o que que é, o que que é continuem sendo boas? Então, você vai virar e falar assim, o que, vai ter uma recessão global no ano que vem, tudo bem, não estamos apontando para uma recessão no Brasil, ao contrário, a gente continua apontando para um Brasil acelerando, você tem um monte de coisas, né, porque o que acontece é que, às vezes, quando a gente olha uma empresa, você tem que olhar e falar assim, quais são as decisões que estão sendo tomadas hoje, que vão gerar lucro daqui a sete, oito, dez anos, e num país a mesma coisa, então, o problema é que você precisa ter dirigentes de empresas ou de países que olhem e tenham planos de Estado e não planos de governo, porque um governo é só quatro anos, então, em quatro anos você não consegue fazer as decisões que você toma ao longo desses quatro anos, poucas delas geralmente tem um impacto grande a longo prazo, e só falando do trabalho do Tarcísio, a gente vai ter em infraestrutura um monte de projetos, de concessões que foram feitas, que vão virar PIB ao longo dos próximos anos, então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser, mas que a gente olha e fala assim, tem muita coisa já sinalizada, e tem uma outra parte disso, que é, como é que eu faço para estar em mercados que não sofrem, então, eu já falei isso mil vezes, mas, vamos lá, empresas que não tem market share relevante, que é aquela tese que eu chamo de aumento de penetração, então, eu posso falar de cinco anos, eu posso falar de ambipário, eu posso falar de três tentos, então, só para variar o nome, falar de três tentos, a gente está falando de uma empresa que tem, sei lá, 2% de market share, num mercado enorme, que serve a economia mais pujante do Brasil, que é a economia agro, ah, mas a ação está caindo desde o IPO, 30%, perfeito, mas, mas assim, ela está negociando num múltiplo super baixo, e se você for olhar múltiplo histórico, apesar de ter tido uma quebra de safra gigante, aqui no Rio Grande do Sul, então, você tem muita coisa acontecendo, que assim, que as empresas estão indo bem, e aí eu vou falar rapidamente sobre duas, JHSF e Grupo Suma, eu tenho falado, quais setores eu tenho evitado, eu tenho evitado setores muito ligados às classes CDE, porque são as classes que mais sofrem com inflação, e a gente pode ter aí, a gente vai ter um ano de inflação alta, e no ano que vem a gente está esperando desacelerar isso bem, mas e se, e assim, e não é só isso e desacelerar, mas assim, e até recuperar o poder de compra, então eu acabo optando por evitar, então você vai demorar para me ver mais nessas empresas, especialmente as que dão crédito, então se você tem um banquinho, por exemplo, eu adoro o Guararapes, da Riachuelo, eu adoro, mas assim, nesse momento eu prefiro ficar de fora, eu gosto muito de construção civil, por exemplo, eu tenho o Cury, mas por quê? Porque Cury é diferente, Cury ela tem lá o ativo, mas quando eu olho o mercado de alta renda, não é um mercado que sofre muito, e obviamente quanto mais alta renda, menos depende de como está a economia, às vezes o cara é multimilionário, herdeiro, tem dinheiro distribuído pelo mundo todo, enfim, então esse cara não sofre tanto, quanto sofre com o cara que depende do salário do mês, então eu conversei, inclusive com o JHSF, conversei com o Soma, e assim, e para eles, eles meio que não sentiram desaceleração, claramente assim, na JHSF você tem uma questão de, acabaram os terrenos do Fazenda Boa Vista, então, inclusive eles estão correndo para lançar mais, porque o que eles estão vendendo lá no Boa Vista hoje, que tem bastante terreno disponível, porque o Village Boa Vista também está, está acabando, e aí o que tem muito lá é o que eles chamam de States, que são os lotes grandes, a gente está falando de lotes grandes, de 20, 30 mil metros quadrados, a mais de mil reais o lote, a gente está falando de terreninhos, de sítiozinhos de 20 milhões, então não é tão fácil de vender, mas eles estão desenvolvendo um projeto no em Bragança Paulista, que eles estão tentando acelerar para vender, está vendendo super bem aquele clube de surf ali na Marginal Pinheiros, e eles estão agora em fase de pré-lançamento, mas já começam a mostrar para cliente, um condomínio, os apartamentos vão de 400 a 1.000 metros quadrados, a localização é na frente do Shopping Cidade Jardim, é um terreno que fica bem na Marginal, que é do lado do EMAI ali, onde eles vão construir também, gente, perdão, que horrível fazer live com tosse, mas eu não tenho a minha linha quentinha, mas então assim, então eles estão fazendo isso, vendendo, em pré-lançamento, a 50 mil reais o metro quadrado, eu fiz uma conta básica, assim, a cama, a cama tem 4 metros quadrados, mais ou menos, uma cama king size, é 200 mil reais, a cama, fora o, em volta da cama, então, o espaço de colocar a cama, é 200 mil reais, obviamente isso não é para mim, tá bom, gente, eu vou me matar de trabalhar, eu quero ter o melhor fundo, com a melhor performance, ele não vai ser um fundo grande, vocês sabem disso, mas assim, isso nunca vai ser para mim, eu fico olhando, a minha cama é a mesma desde que eu casei, eu preciso trocar o colchão, então assim, por que eu estou falando isso? Porque está indo, está demandado, começa a vender mesmo agora, então assim, no segundo trimestre, não sei se teve alguma coisa, mas assim, está bem demandado, as pessoas estão vendo, estão gostando, estão reservando, e esse público não sente tanto, então a mesma coisa do Grupo Soma, tá, então eu acho que vale a pena, quem tem curiosidade, olhar o resultado do segundo trimestre, eles estão fazendo o turnaround da Erring, a Erring é uma marca que é muito emblemática, assim, para o brasileiro, que foi uma marca que sofreu, ela foi mal cuidada, ela foi mal cuidada, assim, então o que eu enxergo, tá, tem muito espaço, tem muita coisa para fazer, é uma marca que tem um recall amplo, né, então, para quem já estudou sobre marca, cabe pensar que é uma marca guarda-chuva, então dá para botar um monte de outras coisas lá, dá para botar marca de roupa de ginástica, dá para aumentar pijamas, lingerie, lingerie não é, enfim, underwear, né, que a Erring, ela remete mais ao algodão, então assim, e você olha, e você está vendo assim, eles estão fazendo um serviço super legal, de melhora operacional mesmo na Erring, melhora de qualidade, então, é importante você entender que a roupa tem que vestir bem, ela tem que estar bem alinhada, é, a qualidade do que eles entregam, a Erring vinha entregando algumas coisas, eu, eu gosto da Erring, tá bom, eu sou Erring, padrão Erring, mas assim, mas assim, tinha algumas peças que desbotavam muito fácil, principalmente roupa de criança, então, é, só que assim, está operando muito bem, só que é um papel que tem sido um detrator no meu fundo, tá, eu comprei a minha posição muito, eu comprei muito perto de 12 reais, eu comprei um pouquinho mais para cima, um tanto mais para baixo, mas no final das contas, quando você olha o papel A9, você vê assim, que quando a carteira cai 40, é porque tudo caiu, a gente está olhando, aliás, até, podia estar pior, porque, se impara, ela está caindo 50% praticamente, desde o high, a Ambipar, ela praticamente dividiu por três, e assim, empresas que operacionalmente, continuam igual, isso que eu quero que vocês entendam, quando você olha, o valor de uma empresa, eu tenho um gráfico no curso que eu mostro, que o preço chacoalha, mas o valor ele não chacoalha muito, se você não tiver uma grande mudança operacional, um grande problema, então, a Ares, no caso do Freire, ela teve um grande problema, então, se você não tiver uma grande, você não tem uma mudança relevante de valor, então, se tudo der certo, você vai calcular o valor, com algum conservadorismo, marginalmente, a empresa surpreende você nos resultados, você vai revisando, são os números marginalmente, mas, é tudo meio marginal, teve e siga, então, obviamente, eu nunca projetei um resultado de Ambipar, com a receita crescendo mais do 110%, teve, e aí você revisa o seu número, não revisa todo, obviamente, porque você assume que ela está antecipando uma receita, então, cai um pouco mais rápido, desacelera um pouco mais rápido, mas, assim, as empresas estão operando muito bem, as empresas têm espaço para crescimento, as empresas, você não está vendo uma desaceleração do PIB, ao contrário, mercado de emprego melhorando, serviços melhorando também, que acho que é a última coisa que, que deveria ir, então, acho que é um pouco isso que eu queria dividir com vocês, eu vou agora pegar perguntas, e aí, mais uma vez, pedir desculpa, agora que está mais gente, pelos meus problemas técnicos, tá? Depois eu subo essa gravação de live lá para o YouTube. Vamos lá, se vocês quiserem fazer, pergunto, pode fazer indo no chat, e aí eu vou respondendo. Fala da dívida da movida, por favor, fala, Jonathan. Vamos lá, então, o que é a questão da dívida da movida, tá? Eu imagino que ele não queira saber por que a dívida foi tão cara, mas eu vou falar. Assim, a movida, o que acontece? A captação com pessoa física, ela é uma captação melhor do que uma captação de banco. Por quê? Assim, entre várias coisas, rolar dívida é caro, então, você tem um problema de rolar a dívida, é caro, porque você tem um custo de, os custos lá de bancários, às vezes o custo de distribuição, então, rolar dívida é caro. Outra coisa importante, é que você, e quando você tem uma dívida mais longa, você olha e fala assim, ok, eu não tenho dívidas vencendo no curto prazo, ou não, em volume suficiente, o que deixa um conforto pra empresa poder seguir a sua estratégia, no caso da movida, a sua estratégia de crescimento. Só que o que aconteceu, tá? Teve uma discussão da movida que foi durante a pandemia, a história dos preços dos carros subindo, e aí o que aconteceu? A discussão é basicamente entre movida e localiza, tá? Então, principalmente porque o mercado assume muito que a verdade é sempre o lado da localiza, mas as empresas fizeram, tomaram estratégias diferentes, aliás, amanhã de manhã eu vou alugar um carro da movida pra descer até Caxias, mas as empresas tomaram um rumo diferente, a movida virou e falou assim, ok, o preço do carro está subindo, mas eu vou continuar comprando porque eu não vejo esse preço de carro voltando, então, a gente tem um problema de falta de componentes, o aço, enfim, eu tô conseguindo alugar, eu tô conseguindo repassar, então a movida seguiu, ela seguiu alugando, aí seguiu comprando carros, ela localiza não. O que que aconteceu? O carro da localiza foi envelhecendo, tá? Então, uma coisa que é importante é o seguinte, isso vale não só pra ela, mas vale também pra outras empresas, o carro envelhece todos os dias se ele tá rodando, se ele não tá rodando, ele envelhece mais bem, mais devagar. Mas o carro do alugador, ele vai envelhecendo, então, conforme ela não vai oxigenando, né? Então, teoricamente, um carro de rack, ele vira uma vez por ano, então, depois de um ano, ou um pouco, você troca aquele carro pra estar com a frota assim, pro novinha, porque não tem nada mais desagradável do que você tá alugando um carro, você pega um carro velho, ele quebra no meio da estrada, tipo, eu, por exemplo, amanhã, pedi um carro bem novinho, porque eu acordecei, enfim, né? Uma coisa é o meu carro, que eu sei como é a revisão, outra coisa é um carro que não é meu. A localiza, optou por não renovar e achou que o preço do carro ia cair, e também porque as montadoras estavam dando pouco desconto, porque elas estavam tendo problema de produção. A movida seguiu comprando o carro. E o que aconteceu? Trocar, renovar carro quando o carro tá subindo de preço é caro, porque num cenário normal, como elas compram com algum desconto, quando elas vendem, elas praticamente não perdem dinheiro. Quando o preço do carro dobrou em um ano, quando ela vende, ainda que isso tire um ganho, ela tem que colocar mais dinheiro pra comprar aquele carro novo. Então, a movida está mais alavancada. Ela está com uma alavancagem de curto prazo, aí de novo, aquele problema do curto prazo, eu não falei do custo da dívida, me cobra. Ela tá com problema de dívida no curto prazo? Não. Se ela tivesse com um problema maior, e aí realmente ficou muita dívida, porque a demanda caiu, o que ela faz? Ela vende o carro. Ah, Elô, mas pra vender rápido tem que dar desconto. do perfeito. Hoje, os carros que são vendidos, eles estão sendo negociados 20% acima do que a movida pagou lá atrás. Ou assim, a base de carros da movida vale 20% mais do que o preço pago. Então, mesmo que ela venda, isso não gera um prejuízo no balanço. Obviamente, se dizer que é bom, ah, vendeu desesperado, se ela vender com 20% de desconto, mais ou menos, né? Mas com um pouco menos que isso, você sai meio que no zero a zero. é bom, não é bom, mas o ativo é líquido, isso é muito importante. Uma alavancagem de uma empresa com ativo líquido é diferente de uma alavancagem de uma empresa que não tem um ativo líquido. Então, no caso da movida, é isso. Só que aí, assim, a narrativa do mercado, o mercado está muito sensível, está muito emocionado. Então, qualquer narrativa cola. Então, se você virar, ah, mas a movida vai quebrar, pronto. Aí, isso virou uma verdade absoluta, a empresa está negociando, você não ganha seis, sete vezes lucro, ela é uma empresa muito maior, muito melhor, ela, assim, se tornou uma empresa muito rentável, tá? Então, lá atrás, ela não estava tão rentável, porque, para ela se tornar rentável, ela precisava ganhar uma escala grande, mas hoje, ela é uma empresa muito rentável, só que o que acontece? O mercado olha e fala, não, a movida vai quebrar. Aí, a cada vez que vem um balanço, vem um número bom, aí o mercado olha e fala assim, não importa, vai quebrar. Então, assim, não tem muito o que discutir, é isso que realmente falo, tá? Eu realmente não vejo esse risco. Aí, você ainda tem o fato de que, no limite, ela é controlada por um grupo que tem dinheiro, mas, enfim, então, você vai ter que olhar e vai ter que virar e falar, ok, eu acredito no que o mercado está dizendo ou eu acredito no que eu enxergo no balanço? Eu posso ter errada? Posso. eu já vi o mercado falando várias vezes esse tipo de coisa da movida e nunca vi acontecendo. As pessoas que estão lá são muito sérias, fazem muita conta. O Ed, né, que é o CFO, ele era da Gol, assim, se tem um cara que tem que saber fazer conta e entender risco, entender mercado virando, é o cara de aviação. Então, é um pouco isso, tá? E esse custo de dívida, o que acontece? Quando o investidor, pessoa física, gosta desse dívida tipo inflação mais, mas para a empresa, a dívida que é boa é a dívida do CDI, por quê? Porque, assim, o custo dela de financiamento sempre vai ser comparado com o CDI. Então, essa dívida foi toda convertida e isso é CDI, agora eu esqueci. Eu não sei se é CDI mais 2.6 ou CDI mais 3, tá? Se eu disser que é uma dívida barata, não, não é, mas se disser que é uma dívida carata, também não, não é, tá? Então, hoje, a conta que, lá no grupo, a conta que eles fazem é buscar uma taxa de retorno para o ativo, né? Que, obviamente, depois das despesas ficam um pouco menores, mas acima de 20%. Então, não é uma situação que me preocupa, eu entendo preocupar o mercado, eu entendo o problema de liquidez, tá? Então, eu vejo muita gente trocando ações menos líquidas por ações mais líquidas, mas eu continuo achando que, enfim, que o mercado está errado. E aí, o problema é assim, quanto tempo até que o mercado concorde comigo? Pode levar muito tempo. Vai ser mais difícil pegar as perguntas aqui, tá? Mas vamos lá. Elô, acha que, o que que falta, que acha, que movida fechar o gap de PI da Localiza? Parece que fecharam toda a diferença de escala, fecharam praticamente toda a diferença de escala, se você juntar com a compra da Automob, né? Que é a antiga original, mas ela não teve rating. Tá, vamos lá, Matheus, tem duas coisas. Primeiro, uma coisa que ela nunca vai ter a mesma que a Localiza é a liquidez das ações. Então, a Localiza negocia 10 vezes mais que a movida. Então, imagina que você tem um fundo grande de 10 bilhões de reais, e aí você vai lá e compra uma posição de 1% em qualquer uma das duas. É um 1% de 10 bilhões, é 100 bilhões de reais. Então, se você olhar em Locomovida, o cara tem 3 dias de negociação do papel, um pouco mais. Se você olhar em Localiza, é quase como se você pudesse falar que esse cara consegue vender a posição no mesmo dia. Então, pra esse cara, pra mim não faz diferença. Então, o que que eu quero? Eu quero estar na mais barata, porque, tudo mais constante, ela tende a me pagar mais dividendos, porque ela é muito mais barata. Muito mais barata, é menos da metade do valuation. Mas, assim, qual que é o desconto, justo? Uns 20%? Assim, eu tenho um cenário, que eu não vou nem dizer que é o mais provável, mas que é um cenário bem possível, que é, eventualmente, a movida vai entregar um retorno maior do que o retorno da Localiza. Então, ela está entregando margens maiores, a discussão da estratégia de comprar carro durante a pandemia, durante a subida. A gente, assim, vamos lá, lá atrás você tinha um risco aí, que era um risco. se provou uma decisão estratégica. É uma decisão estratégica correta. Então, comprar carros, por quê? Porque o preço subiu e ficou pior comprar. Então, renovar hoje a frota é muito pior para retorno do que ter renovado ao longo do tempo. Então, a discussão, a margem da movida em algumas coisas já é maior do que a da Localiza. O crescimento é maior. Então, uma empresa que tem retorno equivalente, uma margem maior com custo maior de capital, tipo, ela deveria negociar no mesmo múltiplo e ajustar só por liquidez. Isso vai acontecer? Não sei. Agora, se esse desconto fechar de 70% para 20%, já dá para dar uma boa andada no papel. Vamos lá. Em um cenário de estresse de juros, por exemplo, indo para 16%, quais empresas sofrerão mais na carteira? Breno, as mais alavancadas, tá? Então, se você olhar Simpar enquanto grupo, Ambipar, Ambipar, elas sofrem, tendem a sofrer um pouco mais. Esse cenário, esse número de 16%, ele é um número que é mais nervoso. Por quê? Porque você acaba, você acaba passando um pouco do que seria, digamos, o cenário, tipo, pô, de super confortável. Então, como que eu quero que você olhe, tá? Então, se você olha a taxa de juros indo para 16%, uma empresa com estrutura de capital meio a meio, você tem que olhar e falar assim, o retorno, quanto que a empresa tem que dar de retorno para compensar esses 16%. Então, você tem que olhar e falar assim, ah, primeiro, vou falar 15% só para ficar mais fácil a compra, tá? Primeira coisa é que assim, isso é exento de imposto, exento não, é assim, você tem um benefício fiscal disso. Então, 15%, tirando 33%, 34%, isso vira 10%. Então, meio que se a empresa tem um ROE que acima de 10%, teoricamente, já começa a valer a pena. Obviamente, não, porque o custo do equity, ele é acima disso. Então, assume que o custo do equity é 5% acima, que é o seu prêmio de risco, acima do seu custo de dívida. Então, a gente está falando de 14%. Tá? Então, assume que 20% é 21%, então, dois terços disso é 14%. Uma estrutura de capital meio a meio, então, metade é dívida a 10%, né, depois de imposto, e a outra metade é equity a 14%, 15%. Então, a gente está falando que se a empresa tem um ROE que é acima de 13%, você começa a ver valor aí. Assim, tem um monte de pormenores, assim, nem sempre é tão óbvio quanto isso, mas se você olhar a empresa que tem retorno acima disso, com essa estrutura de capital, você começa a ter empresas que já estão gerando valor para o acionista. Então, assim, então, no final das contas, nesse cenário de juros a 15%, se você sobe mais um pouquinho, chama de 13%. Então, tendo ROE que é acima de 13%, você já tem mais conforto. Então, no final das contas, o que eu queria passar é isso, elas vão sofrer mais, vão. Isso deveria ser um cenário absurdamente, outra coisa, se for juros de 16%, então, bota mais dois, três pontos percentuais ali. Então, assim, tem que ter um ROE de 15%. Se você for olhar, o ROE da Amipar, ela acabou de fazer um monte de aquisição, então, atrapalha muito, mas o ROE que marginal da Amipar é acima de 20%. Da Simpar não, mas a estrutura de capital da Simpar, ela marginalmente cresce com a estrutura de capital, tipo, ela começa com 70% alavancado. Então, é obviamente, assim, uma taxa de juros de 16%, você pode sim, ter um sofrimento. Agora, já está no preço? Isso já está no preço. Então, assim, em termos de narrativa, isso pode sofrer, mas em termos de valuation, isso, na minha opinião, já está no preço. Elô, fala sobre a última aquisição que a Amipar fez alguns dias atrás. Falo. A gente está falando de uma aquisição minúscula, então, então, basicamente, a Amipar virou o maior cliente da empresa, mas é uma empresa de laboratório. Então, o que acontece? A Amipar, a parte de response, ela trabalha muito com contaminação. Então, contaminação de água, contaminação de solo. Então, tipo, ela tinha essa empresa que fazia um serviço muito bom, é uma empresa pequena que, tipo, ela precisava que essa empresa ganhasse mais escala e eles compraram só o controle, mas é uma aquisição pequena, assim, tipo, eles não abrem o número, mas é sempre, é bem irrelevante, assim, tipo, abaixo de 10 milhões de reais. A Amipar, ela tem essa, ela está com essa questão de estrutura de capital, então, ela quer fazer mais aquisições, o balanço dela permite mais aquisições? Permite. E aí, tem uma coisa que é importante que você tem que olhar, tem um conceito, gente, que o pessoal usava para comprar empresas de tech, avaliando a 10 vezes múltiplo de receita, tipo, não quero nem discutir isso, mas que é o ARR, é Receita Média Recorrente, alguma coisa assim. Então, basicamente, ela olha e fala assim, ah, tudo bem, eu sou uma empresa de contrato, que vou ganhar no contrato, contrato é de longo prazo, então, o meu número melhor para projetar o EBITDA dos próximos 12 meses, ele tem muito mais a ver com o EBITDA do último mês do que com o EBITDA dos últimos 12, porque eu fiz um monte de aquisição, eu sou uma empresa toda diferente. Então, tanto no caso da Ambipar, quanto no caso da Simpar, vale a mesma coisa. Aliás, no caso da Simpar tem uma outra questão, que aí é uma questão do infinito, mas que ela tem o EBITDA A, que é o EBITDA que é mais ajustado, assim, mas que é o EBITDA mais, eu acho um número melhor em termos de geração de caixa, e aí você vai olhar a Simpar que está duas vezes alavancada, fecha parênteses. No caso da Ambipar, se você for olhar o número ajustado a esse fato de que o EBITDA do último mês tem muito mais a ver com o EBITDA do ano que vem do que o EBITDA dos últimos 12 meses, ela não está tão alavancada. Obviamente, o mercado enxerga assim, mas, de novo, tem muito mais a ver com a narrativa do que efetivamente com o volante. E aí eu paro, né? Então, se olha o resultado do primeiro trimestre, você teve uma alavancagem. Aí eu fui desenvolvendo um negócio que não tem nada ver com a pergunta, desculpa, mas já foi. Se tem uma alavancagem alta e os juros multiplicou por cinco vezes em relação ao juros médio um ano atrás, mas ainda assim o crescimento da empresa jogou um crescimento do lucro de 50%. Então, acho que tem uma parte de aceitar que o mercado vai ser cada vez mais, como eu vou dizer, que o mercado vai com o tempo entender isso, tá? E aí eu tenho que eu tenho que estar solvente, tenho que sobreviver para o mercado, deixar o mercado ser totalmente racional, porque a média e o longo prazo ele sempre volta para a racionalidade. Movida sem parar, eu expliquei, né? Movida sem parar é a mesma coisa de movida. e aí assim, os negócios das empresas continuam indo super bem, tá? Como elas têm menos liquidez, o que que acontece? Tem uma outra coisa que é importante que é o seguinte, está todo mundo fugindo das small caps, porque você tem um problema que é, imagina o seguinte, você tem lá, eu tenho uma posição gigante em sem parar, 20% do fundo. Se eu tenho uma posição grandinha em sem parar, agora imagina que eu sou um fundo de, sei lá, dois bilhões de reais tomando um resgate grande, porque assim, eu sempre falo, o meu maior medo é ter um cotista desalinhado, então eu sou muito feliz porque meus cotistas são vocês, porque vocês entendem o que eu faço, mas aí eu começo a tomar um monte de resgate, aí eu vou vender assim para como se não houvesse amanhã, então o mercado está evitando small caps, então você tem um pouco de cai porque é small cap, então é isso. Vamos lá, a Lied, o Yud está gigante, tá? A Lied tem que entender direitinho assim, como é que você vai olhar crescimento, mas eles estão trabalhando bem e é impressionante, apesar do mercado deles estar caindo, eles têm conseguido ganhar espaço. Loambipá, você enxerga crescimento orgânico nela? Não, enxergo muito, eu acho que o crescimento por aquisição, ele é um crescimento muito mais de agora, tá? Então ele é um crescimento muito mais de curto prazo para eles terminarem de montar estrutura, então eu sempre falo, o que eles querem? Eles querem ter um ecossistema com tudo que eles precisam. Aí eles marginalmente vão entendendo o que eles precisam, no caso, eles perceberam que eles estavam meio que dominando a empresa de análise clínica, demandando mais dela num cenário que eventualmente eu não sei se ela estava conseguindo entregar ou não, não tive tantos detalhes, mas se eles estão demandando mais e eles querem, e aí faz, às vezes faz mais sentido comprar e botar para dentro, então, eles estão montando esse ecossistema, só que no momento em que eles botam para dentro, eles podem alavancar o uso disso, então, imagina o seguinte, você teve lá uma contaminação, tem uma contaminação de rio, tem uma história de um, acho que foi a Nords, que teve um problema de contaminação lá numa planta de alumínio lá no norte, aí você vira e fala, poxa, olha só, você não quer contratar um serviço constante de monitoramento de contaminação de água? E aí, é mais um serviço que eles passam a poder vender, que talvez a empresa, se eu não me engano, era da Bahia, do Espírito Santo, alguma coisa assim, mas que ela não conseguia acessar, assim, então você tem, você compra uma empresa que tem um tamanho, ai gente, desculpa, a pessoa não conseguiu regular o ar-condicionado do quarto, vai dar tudo certo à noite, mas enfim, então assim, você olha e fala assim, então de repente eles passam a poder vender, então você compra uma empresa que tem um serviço muito bom, e você passa a poder vender para todos os clientes, então você ganha muita estrutura aí, então sim, eu tenho que chegar ao crescimento orgânico, e o crescimento do ano passado deu uma percepção errada sobre o potencial de crescimento dela, não, o crescimento, você tem um crescimento, teve uma compra grande de uma empresa que se chama de sal, lá no Chile, que trabalha com mineração, que tem uma receita enorme, então você tem que olhar isso e virar e falar assim, ok, isso é um salto, e você cria um novo patamar, mas não é um novo patamar de crescimento para o alto e avante, tá, então eu trabalho com um crescimento orgânico, assim, para projeção eu coloco limitado a 20% e depois cai rápido, assim, aí vai para 10%, mas eu acho que dá para crescer mais que isso. Vamos lá, deixa eu ver, Elô, em que fase do ciclo estamos na curva de investimento financeiro, da curva que vai, do ativismo até depressão? Então, Edu, eu acho que a gente está meio na fase da depressão mesmo, assim, então, o que é, começa a ficar too good to be true, assim, então, eu acho que você, você tem que olhar e entender que o Brasil não está, o Brasil não tem acompanhado, tá, ele não vem acompanhando o ciclo dos outros países, então, a gente falou que o, os Estados Unidos se viram um mega bull market do 2010 até 2021 e o Brasil teve de uma, você teve a discussão da pandemia aqui, que no final das contas, não, de novo, não estamos falando de vida, estamos falando de economia, tá, obviamente, em termos de vida, cada vida é uma cadastra difícil, socialmente, se for dentro da sua família, mas em termos de economia não foi uma catástrofe e, e assim, só que a gente está sempre atrás da narrativa, então, você tem muita gente interessada em que acontece o pior, ou que, enfim, que o Brasil não siga esse ciclo virtuoso que ele, tudo indica que ele está seguindo, então, no final das contas, assim, os preços estão extremamente deprimidos de economia não, em geral, a Bolsa antecipa, a Bolsa antecipa o que vai acontecer na economia, então, nos primeiros sinais da Bolsa antecipa, a questão é, a Bolsa está antecipando uma recessão, o que vai ter nos Estados Unidos, que estava com a economia pujante, mas a gente tem, vem no Brasil, um país que estava com problemas, e aí você tem uma outra coisa importante, que é, assim, qual que é a vocação natural do Brasil? Então, a vocação natural do Brasil é como o adseado, a gente pode, um dia, ser um país, uma super indústria, pode, a gente tem serviços super legais, a gente é uma economia fechada, só que o mundo demanda, nesse momento, demanda comida e energia, então, o Brasil, no final, ele virou um país que ele se torna estratégico, e você está vendo até o próprio presidente ocupando posições, sendo demandado em reuniões, uma coisa que é assim, o Brasil historicamente é irrelevante, então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, a gente pode estar num momento de depressão que deveria apontar, já, tipo, antecipar uma recessão para um cenário que a economia, o PIB está sendo avisado para cima, então, qual que é o momento do ciclo que a gente está? Um novo, que é a economia apontando para cima, os preços caindo, você tem uma discussão enorme sobre resgates, então, a gente está num cenário que vários fundos performando mal, fundos que historicamente não tinham tanta volatilidade, porque você olha, para mim, eu olho esse movimento de preços, e isso, você teve, tirando algumas ações que realmente eram extremamente caras e que, assim, com valores inacreditáveis, você não tem isso em geral, tá? Então, em geral, você tem muita ação bem descontada. Deixa eu pegar aqui as perguntas que eu não peguei. Ah, Elô, o mercado saiu primeiro das small caps por causa da baixa liquidez e resgate dos fundos. A tendência seria, na volta, o mercado aportar primeiro nas de maior liquidez? Ou isso não é tão certo assim? Como você vai levar isso em conta na gestão do fundo? Ah, boa pergunta. Vai tentar aumentar a posição nas ações mais líquidas do fundo, para depois tentar concentrar nas ações menos líquidas à medida que o mercado for voltando a ficar mais otimista? Ou vai focar apenas no valuation? Boa pergunta. Deixa eu tentar dizer como é que eu enxergo isso, tá? Porque essa é uma pergunta que me fizeram na pandemia também e me fizeram também na crise da Dilma e eu mesma me fiz na crise da Dilma, tá? Então, aí na pandemia não, eu já me sentia mais segura. Mas a resposta certa é, nesse mercado agora, você olha e você vê large caps que também caíram como small caps, tá? Eu já vou falar de Natura, mas só para ser emblemático, para ter um nome. Então, você está falando Natura que é um papel que está com uma queda em 12 meses de 78%. Aí você vira e fala assim, a tendência é, quando a liquidez entra, ela vem via futuro jeans. Futuro jeans, aí o cara do cash and carry vai lá e compra um basket, que é um basket de bove. Então, a tendência seria que as ações subissem primeiro. Mas, assim, quando a gente fala de Natura, a gente fala de uma ação que está dando prejuízo, tá? Então, ela está com problemas operacionais barra financeiros. Eu gosto de Natura, pessoalmente, sempre foi uma ação muito cara, então ela nunca, a conta nunca fechou para mim. Se você for olhar num horizonte mais longo, você vai ver que, no final das contas, ela voltou para um preço de ir lá de trás e ela está negociando a 17 vezes lucro. Ela está negociando 17 vezes lucro, com a receita caindo e dando prejuízo. A movida está crescendo, negociando a... Pode ser 6, pode ser 8, tá? Mas, assim, vou dizer 8, porque eu sei se tem algum ganho não recorrente ali. Então, negociando a 8 vezes lucro, com a receita explodindo e o lucro também crescendo, mesmo apesar da taxa de juros maior. Qual das duas eu prefiro? E a Natura está com retorno abaixo do custo de capital ou a movida está com retorno acima do custo de capital? Tem um cenário em que realmente a movida, a Natura anda mais? Tem. Mas eu confio no atual valuation de Natura. Eu sou comprador? Não sou. E aí, assim, várias pessoas me perguntaram, várias pessoas me perguntaram como é que faz para... E aí, por que você não compra as mais líquidas? De novo, porque eu não acho o Localiza barato nesse preço. A movida, eu acho. Claro, a movida negocia é um terço do valor de uma localiza e, tipo, todo o resto se resolveu, que seja metade. A movida vai focar em crescer enquanto a localiza vai ter que fazer, engolir a Unitas, que é enorme. Então, no final dos contos, a resposta certa é não. Na 2016, eu realmente tive uma crise em relação a isso. No ano passado, na pandemia, não. Eu simplesmente olhei e falei eu gosto do que eu gosto e, no longo prazo, eu acredito que eu vou ganhar de mais dinheiro aqui. Se vocês forem olhar o evento da Simpar Day, eu super recomendo, assim, mesmo quem é cotista meu e que vira e fala assim, ah, Lu, eu não quero fazer estoque piquinho, mas acho que vale para você ganhar segurança. A gente está falando da Simpar, uma empresa que cresceu de 2009 até 2021, cresceu a receita num ritmo de 20% ao ano, 20% ao ano. Isso com a alavancagem operacional e financeira, alavancagem, assim, o mesmo tanto de crescimento de receita, você faz um crescimento maior operacional e, como você tem endividamento, você faz um maior ainda do lucro. Isso deu um crescimento de EBITDA de 27% e de lucro de 29% numa empresa, num setor que você tem uma empresa que você tem um market share de menos de 1% do que ela faz. Tirou da Movida, tá? Mas se impara quanto o grupo. Você olha o retorno que a Movida deu para ela versus o que realmente foi investido, o da Vamos é mais de 1.000%. Você vira e fala assim, para que eu vou vender uma empresa dessas que está dando um yield aí de quase 10%, dependendo de quanto paga, mas assim, um earnings yield acima disso. Por que eu vou vender uma empresa dessas para comprar uma outra empresa que está dando prejuízo só porque a tendência do mercado é que puxe esse papel primeiro? Eu não vou fazer isso, assim. O meu dever fiduciário com meus cotistas, meu compromisso com meus cotistas é sim buscar uma maior rentabilidade e a forma como eu me defendo, né? Então, assim, esse pessoal fala assim, ela vai ser uma carteira super agressiva, eu não sou. Eu pareço por causa da volatilidade das minhas ações, mas eu sou super defensiva. Então, assim, eu compro ações muito baratas, eu tenho muita empresa negociando a metade do valor patrimonial dela, quer ver? Eu vou falar uma outra tese depois para vocês entenderem. Então, assim, só que o mercado demora às vezes para concordar comigo, então o que eu preciso? Eu preciso ter um cotista alinhado, um cotista que entenda o que eu estou fazendo, que enxergue o prazo que eu estou investindo e paciência minha e dos cotistas, e que as minhas empresas continuem operando bem e entregando bons crescimentos de lucro. Então, foi o que eu falei, você pegou uma Aérez que está com problema operacional, que é um problema setorial, não é só ela. E eu preferi ficar de fora dela, porque eu enxergo que eu tenho outras empresas que caem junto e que vão se recuperar antes, como, por exemplo, o Soma, a JHSF, mesmo que você olhe e você vire e fale assim, a Soma pode até não andar, mas ela está girando tanto caixa que isso deveria virar dividendo, no caso da JHSF. Soma não, a Soma está engolindo um elefante, que no caso é a Hering, que é quase o tamanho do grupo Soma inteiro, mas está fazendo um baita trabalho operacional e tem condições de entregar uma qualidade na Hering que a gente não vê desde 2008, 2009, mais ou menos. então a resposta é não, eu vou continuar nas small caps e eu acho que no longo prazo, isso é aquela coisa, quem lê Warren Buffett, Peter Lynch, eu adoro Peter Lynch, sabe que é assim que se ganha um dinheiro grande, então quem me acompanha, não no fundo que não tinha fundo, era só clube nas redes sociais, sabe, a minha posição de simpar o grosso dela, da pessoa física, depois do fundo eu comprei um pouco mais em outros preços, eu comprei um real, o papel está nove, então assim, você vê e fala assim, está nove tendo caído 50%, então no longo prazo, o que você faz? Você aumenta essas posições e você espera porque isso vai se pagar, se a empresa for boa, e aí o que eu tenho que estar atenta? Então a gente pode falar de Natura, que é uma empresa fantástica, e ela entregou resultados muito bons ao longo de muito tempo, então assim, o que eu preciso estar atenta? Se eu entender que ela está errando a mão na estratégia, que a operação dela já não vai entregar, e aí é a hora de sair, eu não saio de aéreos nesses preços, eu saio um pouco acima. Vamos lá. Gente, mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Entendo, então, que a gente conseguiu resolver as maiores partes, a maior parte das nossas dúvidas, e de novo, eu quero dizer que eu sinto muito pelo mês que a gente teve, me deixa chateada, eu estou realmente confiante, eu estou muito em cima, assim, as pessoas perguntam às vezes, o que você faz nessa hora? primeira coisa, eu preciso garantir que eu não estou errando na tese, eu preciso garantir que eu estou montada nos cavalos, que, digamos, quando eu liberar a corrida para cima, que vão ter condições de subir. Então, isso eu tenho feito, eu estou monitorando bem de perto as minhas empresas, eu estou bem animada, às vezes eu tenho uns R's que eu conheço há muito tempo, me ajuda aí, faz subir a ação, aí eu falo, o que você quer que eu faça? Eu digo assim, cresce lucro, cresce lucro, que o que você tem que fazer é crescer lucro, o resto, uma hora o mercado corrige. Então, é isso, é muito ruim quando vai contra, essa volatilidade quando ela vai contra a gente, quando ela vai a favor é muito bom, se eu tivesse feito proteção, eu geralmente faço no IBOV, mas mesmo assim, a volatilidade estava muito alta, então, a proteção que faria sentido fazer é entrega em dinheiro, você ficar net comprado muito menos, num cenário de valuation tão baixo, com números sendo revisados para cima, historicamente não foi uma estratégia ganhadora, eu não quero que vocês olhem para mim como a pessoa que vai treinar melhor ou ser mais ágil na troca de proteções, mas você, eu quero que você olhe para mim como alguém que vai encontrar ações que estão, cujo preço e valor estão muito discrepantes e que no longo prazo isso vai se pagar e tem que se pagar com sobra, tá bom? Se eu for um fundo que no longo prazo renda, desde o começo do fundo eu estou um pouco acima do IBOV e eu estou um pouco acima do IBOV, eu já estive mais, mas eu ainda estou acima do IBOV, e assim, eu espero e assim, para ir igual ao IBOV, vocês não precisam estar num fundo, vocês podem ter o ETF, então eu realmente estou trabalhando para que isso no longo prazo se pague com folga, tá? Vou pegar aqui uma última pergunta que veio, que é Jean-Carlo, é o nome do amiguinho do meu filho, quando ele entrou eu falei, nossa, mas, qual limite de short que você usa no fundo? Não seria um bom momento para fazer short em BOVA11, por exemplo, permitindo que as ações do fundo, que estão com valuation muito atrativo e tenha performance muito melhor que a BOVA11 nos próximos três anos? Vamos lá, Jean, eu tenho um pouco de short em BOVA11, tá? Alguém me perguntou outro dia quando eu ia fazer uma live e eu não respondi na live, mas eu posso responder assim, recentemente eu tenho ganho muito dinheiro nos shorts, muito mais do que nos longs, eu acertei muitas dessas ações que caíram muito, eu acertei, tá? Então, eu tive short pets, eu tive short smart fit, algumas delas infelizmente só caíram igual a minha carteira, mas eu tive short Mercado Livre, eu tive short, eu não tive short Magazine Luiza, nem Via Varejo, apesar de terem me falado, tá? tem um amigo que é muito mais esperto que eu que falou, elô, esse Magazine Luiza tem espaço para shorts, esse era R$6,00, vai faltar dois, mas assim, a resposta certa é nesse momento eu, alguns dos meus shorts eu tô cobrindo, porque são dessas ações que caíram muito, shorts de redditor, mas eu já zerei, shorts de aprivida, mas eu já zerei, então assim, eu tô cobrindo alguns shorts, porque o que acontece? São ações que depois elas voltam, né? Assim, essas empresas que são muito queridinhas no mercado, qualquer respira, elas voltam, e aí a tendência é que eu fico mais short de Boba11, eu tenho o meu maior short, que no final me machucou, né? Porque o Boba11 não caiu como eu, mas o meu maior short é Boba11, meu segundo maior short é IVVB11, então eu tava short a S&P também, essa queda, na verdade eu tô short a S&P há muito tempo, e que não quer dizer que foi bom, porque a carteira performou melhor, mas obviamente tinha coisas que caíram bem mais, mas assim, cabe um short, só que como você tem esse primeiro momento que pode ou não uma bolsa aí, andar mais rápido do que eu num momento de recuperação, num primeiro momento, talvez, eu acabo não querendo aumentar muito essa posição, porque no final das contas eu tô, eu tipicamente sou 30% short, então, entre longs e shorts eu tô 160% exposto, já é uma exposição razoável, no longo prazo eu acertei bastante, então os shorts eles foram bons pra mim, menos esse de Boba11, mas, enfim, acaba sendo mais volatilidade, então é isso, então, gente, de novo, né, eu sinto muito de novo pela performance recente, isso no longo prazo vai ser compensado, e o que importa é as empresas estão gerando valor, então, se você ainda não entende muito bem essa parte de geração de valor, eu vou tentar desenvolver isso ao longo das próximas lives mensais, mas eu quero, eu vou tentar trazer alguns conceitos nessa linha, mas eu quero que vocês entendam essa discussão, e quem tem condições, sim, esse é o momento de colocar dinheiro em bolsa, pode cair mais? Pode, sempre pode, tá, se você virasse no começo do ano, no meio do ano passado, falasse, alô, a bolsa vai ficar abaixo de 100 mil pontos por um tempo, eu não acreditaria, mas, no final dos contos, é nesses momentos que você tem grandes oportunidades, tá, então, um grande beijo pra vocês, que Deus te abençoe, fiquem bem, curtam a família, descansem, aproveitem as férias escolares, a mãe não aproveita as férias escolares, mas os pais aproveitam, então, aproveitem as férias, eu vou subir, eu não sei se eu consigo subir isso ainda hoje, mas eu vou subir essa live, e aí eu distribuo de novo o link, tá, eu vou ficar devendo o que eu queria ter feito, nunca meio não fazendo, mas eu vou fazer um gráfico pra vocês, do Sync Inception, que eu sempre comparei com o Ibov, vou comparar também com o Small Caps, pra vocês conhecerem o Sync Inception do fundo do blog. Grande beijo, fiquem com Deus e até mais. e aí, e aí, Obrigado.